Olá gente, hoje o nosso camarim está repleto de gente boa Eu tenho aqui o Bel Olive, nosso prefeito Júnior Cascaria e Ana Gouveia comemorando 56 anos de emancipação política dessa cidade Uma palinha pra gente, o prefeito Júnior Cascaria Vamos lá A noite passa devagar, estou aqui deitado só No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol Ana Gouveia, sozinha, canta Ela vai conferir daqui a pouquinho no show Bel, como é que você se sente, o prefeito escolher você, você ser o escolhido pra fazer parte de 56 anos junto com a gente? Agradecer, como você falou, nosso prefeito pelo convite A banda Calcinha Preta se sente lisonjeada Muito feliz em poder fazer parte de alguma forma desses 56 anos A responsabilidade é grande, mas graças a Deus a gente já está acostumado com desafios Olha aí Olha esse desafio Primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês E na verdade quem escolheu a Calcinha Preta foi o povo Era um sonho do povo de Poção de Pedras Vocês têm bastantes fãs aqui Inclusive eu sou fã de vocês Então com muita força, com muita dificuldade Mas estamos conseguindo realizar o sonho desse povo maravilhoso Que era presenciar e assistir o grande show, sem dúvida, da Calcinha Preta Então fique à vontade e vamos lá pra cima Vai ter muita coisa boa A galera vai poder curtir aí daqui a pouquinho o nosso show A galera que tá feliz A galera que veio brincar não faz Chocam a mãozinha e chocam Eu amo quando eu vim tocar no Estado do Maranhão Sabe por quê? Porque o Estado do Maranhão é um estado quente no clima E quente nas mulheres O que não pode faltar no show da Calcinha? Então, tem grandes hinos, como na parte romântica Hoje à noite a gente considera o hino romântico do Calcinha Preta E na parte agitada você não vale nada Que é a música que ganhou todos os prêmios A única música que o nosso rei Roberto Carlos cantou A gente teve a honra de representar o forró No especial do rei Roberto Carlos E a gente vai mostrar isso aqui, hoje na cidade Você não vai nem pra cá, mas eu não sei você Tudo o que eu queria, tudo o que eu queria Vou pra você não, mas eu não sei você Tudo o que eu queria, tudo o que eu queria Chocam a mão pra cima, chocam a mão pra cima Bate no palmo de mar Vou lançar Vou lançar Vou sair em pedras Se não precisa doce Que molhou o defeito Júlio nas cair Quero me levar pra cá Você não dá nem nada Mas eu gosto de você Você não dá nem nada Tudo que eu queria saber por quê Tudo que eu queria saber por quê Eu quero ver você sofrer Seja para inajar de ser O quê!? Eu vou para você chorar Se vá alear Fique agora em coração Eu quero ver você sofrer Se eu não deixei ser ruh Eu vou para você chorar Seja para inajar de ser ruh Você não dá nem nada Mas eu posso te amo Você não dá nem nada Você não dá nem nada Mas eu posso te intelligence